Festas da cidade de Torres Vedras, cá estamos nós de novo. Hoje viemos visitar a tasquinha de Carveira e Carmões. Temos o Nuno Pinto aqui connosco, o Presidente da Junta de Carveira e Carmões, claro, no seu primeiro mandato, viu-se agora metido nestas andanças, nestas vidas. E vamos, para além de depois de já-mos boa noite, já agora boa noite Nuno. Ora, está-me boa noite, boa noite a todos os que nos estão a ver, obrigada pela oportunidade. Só duas pessoas. Só três pessoas, pronto, ok, tudo bem. Agora, hoje viemos visitar aqui, falando assim de uma forma mais lata, viemos visitar a tua freguesia, claro, não é a tua freguesia, é a freguesia de Carveira e Carmões, união das freguesias, não é? Juntaram duas numa só, ali na nossa pontinha do Conselho para o lado da Alenquer, não é? Exatamente. E, bem aqui, é o teu primeiro mandato como Presidente da Junta, foi fácil, foi fácil. Não, não é fácil e estas coisas não são fáceis, é preciso muita dedicação, muito esforço, muita vontade e muito querer, acho que acima de tudo isso. Mas estamos cá para a luta e é um território difícil por natureza, temos 20 lugares, temos 50 km de arruamentos, temos 50 km de caminhos vicinais, é uma freguesia agrícola, que tem as suas vicissitudes, uma qualidade de vida fantástica, acho que as pessoas ainda não descobriram, estamos a 10 minutos do Autoestrada, a meia hora de Lisboa e a meia hora do mar. Uma freguesia fantástica, uma vantagem para consumo, para quem lá vai visitar e consumir o que quer que seja, uma freguesia ainda das mais baratas do nosso Conselho, não é? Sim, é uma freguesia que, tendo em conta as suas vicissitudes, é de facto uma freguesia que ainda, em termos de aquisição de terrenos, de casas, portanto é dos mais baratos e mesmo em termos de restauração, portanto em termos de vinho, temos muita qualidade de vinho, muitas adegas na nossa freguesia com muita qualidade e uma paisagem, uma qualidade de paisagem maravilhosa. Um espetáculo ali, naquele sepé da Serra Duque, eu nunca sei. Serra do Monte Junto, Serra de São Julião, portanto, Serra de São Julião, exatamente. Temos um misto de paisagem, a vinha e portanto também o arvoredo, as matas, portanto tem um misto de paisagens muito interessante. E uma freguesia que, em termos industriais, e eu estou a referir-me sobretudo, em especial, a uma delas, das duas freguesias, agora já toda a gente fala como sendo a freguesia Carveira e Carveira, mas não, é a união de freguesias e eram duas freguesias. Mas, sobretudo, a da Carveira é um parque industrial já com alguma dimensão, não é? Sim, nós temos a cidade agrícola, que está com uma pujança... Já agora um abraço muito grande para o Miguelias, se nos estiver a ver. Exato, que está com uma pujança enorme e que está num desenvolvimento bastante grande. O próprio Jorge Spires, que está num andar muito grande e está num crescimento também bastante elevado, temos no território de São Domingos, o Domingos Ferreira, que é o maior exportador de alhos nacional, sim, sem dúvida. Temos os maiores viveristas do país, bacelos, plantas, tudo o que é ligado à... Mas, em agroquímicos também, uma empresa muito, muito forte naqueles bag-and-box, naquelas caixinhas para o teu vinho? Temos a Ana Opoio, que é o maior distribuidor de bag-and-box do país, portanto, as caixinhas com a torneirinha, exatamente, e passa muito despercebido, mas temos também, e acima de tudo, temos a nossa Adega Cooperativa, com uma grande qualidade, que está com uma pujança no mercado, ainda agora ganhou com o Arinto, com o Branco, o prémio das festas da cidade, e já ganhou mais prémios. Deixas lá o Luís todo contente, não é? Com certeza, como é biológico, todos nós devemos estar contentes com aquilo que é de bom da nossa freguesia, acho que isso é importante, e eu penso que a Adega também, e a direção da Adega, estão de parabéns, porque têm estado a conseguir pôr os vinhos da Adega num patamar bastante interessante. Temos o João Moícias, com os fontes das moças, que também é um vinho... Mas são tantos, vais dizer todos? Todos, vou me liderar a alguns, vou me liderar a alguns. Tem, falando das frutas, há tantos, olha logo à saída das carreiras, ao lado da outra freguesia de carmões, muito, muito importante, nunca me lembro o nome deles. Portanto, temos o Hélder Teodoro, com o Teofrutas, também, a Teofrutas, temos a Fruticampo, a Quinta da Boa Esperança na área do vinho, os benefáceos... E para os eventos a Quinta do Espanhol, não é? E para os eventos a Quinta do Espanhol, que já está na extrema, portanto, é uma parte que apanha ali as três freguesias, quando era antes da agregação, hoje duas, Carvoeira, Carmões e Dois Portos Runa. A Quinta do Espanhol já está introduzida no espaço de Dois Portos Runa, mas também toda a relação com a Carvoeira, é um facto, a estrada explica é da Carvoeira, e portanto, uma freguesia, de facto, que precisa, acima de tudo, de gente, e que os jovens se comecem a fixar, e que se sintam motivados para fixar, isso é, de facto, o mais importante. Mas há muitos jovens para lá, eu recordo-me, nós estamos aqui nas festas da cidade, nas tasquinhas, daqui a dois, três dias, quatro, dia onze, pronto, feriado municipal aqui em Torres Vedras, temos a Miss Vindimas, e a Carveira farta-se de ganhar a Miss Vindimas ao meter gente nos primeiros lugares, não é? Há de haver muitos miúdos e miúdas por lá, não é? Claro que temos ainda alguns, a questão é a fixação deles, e portanto, a tendência tem sido diminuir, acho que estabilizou, e agora temos de tentar, por vários problemas e por várias circunstâncias, temos de tentar inverter o sentido da coisa, da fixação. Ah, agora, agora provocar-te aqui um pouquinho, mas isto também, sem provocação, não tem coisa nenhuma. O teu antecessor, deixa-me mandar um abraço grande para o Zé Cristóvão, não é? Fez-te uma piscina, que eu sempre fiz uma confusão enorme, uma piscina pequenina, mas extremamente preocupada, como é que aquilo está a correr? Ah, e para além disso, ainda tens a do adulto também, na tua freguesia, e ainda nas carreiras, não é? Mas a vossa, que sempre fez uma coisa, as pessoas aderem, vão por lá, aquilo faz sentido? Ela faz sentido, para mim, na localização, no entanto, a... Mas, claro que é importante, sendo uma freguesia do interior, e portanto, é uma opção, e é uma opção para nós, que tem mais dificuldade de transporte, e portanto, é sempre... E a tudo o que esteja a ter, é sempre... Aquela chique, porque ela é pequenina, muito poderinha... Exato, é verdade, é verdade... Ela diz, não está a estrada, mas fica as poderinhas... Outra coisa, muito forte por lá, é a parte social. Há uma coisa que nós não falámos, nós temos um dos melhores grupos de teatro, onde sei que também estás ligado, se calhar por isso ainda não falaste, que é a Ação Dramática das Carreiras. Tem mais um nome pelo meio, que eu não sei qual é, mas... A Ação Dramática e Recreativa. Como é que aquilo está a viver? Estás ligado, não é? Estou, estou, faço parte da direção, faço parte do grupo de teatro. Faço desde os 8 anos parte do grupo de teatro, e faço parte da direção desde os 14 anos de idade. Portanto, a segunda casa, ou a minha primeira, se calhar, nem sei bem, mas de facto é um marco da cultura a nível... Nacional, regional. Nacional, em Amador, sim, nós temos excursões da Brandes, do Mar, dos sítios mais variados, já vamos por aí a fora. Fala-me só, por exemplo, para as pessoas perceberem o peso que têm, qual o investimento em cada espetáculo? Quanto é que vocês têm em guarda-roupa, só por espetáculo? Em milhares de euros? Sim, nós, esta revista, os números ainda não estão completamente apurados, porque estamos a decorrer, mas a última revista, investimos 80 mil euros... Só em guarda-roupa, não é? Em guarda-roupa, e mais uma, sim, o grande peso é guarda-roupa, sim. E fizemos 72 espetáculos, 5 anos em cena, pronto, com a última antes desta. E agora esta, o nosso problema é de facto, o grande problema, é chegar com o ritmo de espetáculo e agora estamos a abrandar um bocadinho mais, para termos mais tempo de conseguir chegar às pessoas. Mas a casa está sempre cheia, não está? Felizmente, o espetáculo de novembro já está cheio, o dezembro também está praticamente, e pronto, e vai-se mantendo, vai-se mantendo... E é um marco da freguesia, é um orgulho, sobretudo. Claro que é um marco da freguesia, um marco do concelho, um marco cultural, isso aí não é um motivo, portanto, e acho que é bastante importante que ele continue, e que se mantenha vivo. A freguesia está assim, está viva, mexe, freguesia carvoeira, estamos a falar pouco de Carmões, onde tem um lar que é um espetáculo, por exemplo, ou em muitas outras coisas, Carmões também mexe. É diferente, é diferente da Carveira, mas também mexe. Sim, é uma forma diferente, mas é como lhe digo, temos lá o Domingos Ferreira, que é a maior empresa nacional de distribuição de alhos e cebolas, temos os maiores viveristas do país, e temos tudo ligado à agricultura, acima de tudo. Portanto, é um espaço ainda mais agrícola. É um vinho e fruto. Exatamente, é uma paisagem... Nós, na nossa freguesia, temos três pontos onde vimos o mar, onde conseguimos ver o mar. Aquilo é o mesmo interior, vê-se o mar. Vê-se o mar, da parte mais interior do concelho, temos três pontos onde se consegue ver o mar. É, de facto, fantástico e eu adoro a minha freguesia. Mas vê-se o mar, mesmo sem pósteres, e não é preciso ver nada. Não, 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 vê-se o mar mesmo, tem que estar ao sol limpo, ok? Mas vê-se o mar é em três pontos, portanto, tem, de facto, paisagens deslumbrantes e é riquíssima no seu património natural. Viemos aqui hoje, Nuno, para falar sobretudo das festas da cidade e da vossa tasquinha, a tasquinha de Carveiro e Car... Perdão. Carveiro e Carmões. Como é aqui? É uma associação, é a junta de freguesia. Quem é que está a explorar o vosso espaço? Nós fizemos reunião com as associações. As associações não havia possibilidade de... Ninguém estava com possibilidade de vir. Os últimos anos tem sido a associação do Corvel que tinha vindo e nós, entretanto, criamos a Festa da Juventude onde estamos a tentar envolver os jovens na sua massa crítica que eles construam um dia, é um dia de 24 horas com entradas gratuitas com várias entradas para jovens e então nós viemos um bocadinho nesse grupo, é a junta de freguesia mas no grupo dos jovens e as receitas serão para a Festa da Juventude que é no vosso pavilhão novo porque tem um polido esportivo coberto também muito interessante. É aí, não é? É sim, sim. A Festa da Juventude está-se a fazer no pavilhão da Carvoã porque está mais localizado ainda ele fala das obras de interior mas as coisas têm que ir, vão umas a seguir às outras, não é? E o Nuno, que é o homem aqui no município um daqueles que é culpado por nós termos tantos buracos nas estradas quem é melhor que o Nuno Pinto para saber que isto nunca está nada completo há sempre coisas para fazer. E mal seria, nós temos que ter sempre objetivos quando deixarmos que temos objetivos não estamos aqui a fazer nada, não é? Acho que esse tem que ser sempre o espírito nós temos que querer mais, nós enquanto seres humanos acho que já todos nós temos essa vicissitude mas enquanto autarca é claro que temos que ter sempre objetivos e queremos mais e melhor para o nosso território, como é óbvio. E aqui a Tasquinha, está a correr bem? Está, está, felizmente está a correr bem e desde já aproveito esta oportunidade para agradecer a todas as pessoas que têm estado a colaborar que são mais de 20 pessoas que ao longo, tudo graciosamente à exceção da nossa cozinheira porque tem uma função muito mais específica o resto tem sido de forma gratuita ao longo destes sete dias, isto é muito intenso é preciso muita disponibilidade e muita força de vontade e muita coragem mas felizmente temos estado a conseguir levar o barco a bom caminho e portanto agradecer a todas as pessoas que de uma forma ou de outra têm estado a participar e a ajudar para que a nossa Tasquinha seja uma realidade e graças a Deus, aquilo que sei é uma realidade que toda a gente gosta e bastante frequentada e temos tido bastantes clientes. Parece que sim, nós estamos aqui a conversar se chegarmos 100 pessoas neste momento já tens meia Tasquinha cheia e nós começamos a estar já quase a estorvar mas ainda queria fazer uma última pergunta as festas da cidade, de uma forma global o que é que achas destes dias de 26 de Outubro e que vão terminar agora em 11 de Novembro o que é que, como é que achas que estão a decorrer este tipo de certame, este tipo de evento este tipo de festejo justifica-se, não justifica podia ser de outra forma, se está bem assim qual é a tua opinião como autarca também? Este evento, tendo em conta a sua vicissitude e todo o seu período extremamente extenso portanto, tem sempre coisas a melhorar e todos os anos temos partilhado coisas para vir a melhorar eu penso que tem-se dado passos diferentes os acordeões já vão a todas as frequs e as... Já a estudar na Carboneira também também, também tiveram na Associação de Socorros dois portos, que eu infelizmente não pude estar presente porque estava aqui e isto andava a partir mas correu muito bem e sei que correu muito bem que teve tudo muito bom portanto, com esta atividade todos os dias com esta diversidade de tipo de espetáculo portanto, eu penso que as festas da cidade têm tudo para crescer agora, nada é estático e hoje, cada vez mais... a ver razoavelmente bem sim, razoavelmente bem a opinião das pessoas o que é que as pessoas dizem porque falas com muita gente com muitas pessoas claro qual é a opinião que elas... a opinião das pessoas na realidade é positiva e portanto, isto é uma forma de nos juntarmos todos é uma forma de convívio é uma forma de partilha e penso que a sociedade precisa mesmo muito disto que é estes momentos de convívio e de partilha de uns com os outros que isso é fundamental na era das novas gerações e das novas tecnologias em que as pessoas cada vez se isolam mais nos Facebooks e nos tem grandes e nestas coisas portanto, a parte social e do contato pessoal é bastante importante e estes momentos penso que ajudam a criar esse estado Olha, eu não vou ocupar mais tempo agradeço teres estado connosco a Carveleira e Carmões Nuno Pinto porque isto começa a ter muita coisa para trabalhar e aqui trabalha toda a gente aqui o Presidente de Junta também trabalha Tem que ser, tem que ser mesmo tem que ser a dar o exemplo tem que ser o primeiro a dar o exemplo o chefe da equipa deve ser sempre o primeiro a dar o exemplo Então vá vamos deixar-vos daqui um pouquinho nós voltamos e prometemos para já estivemos na tasquinha de Carveira e Carmões com Nuno Pinto Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias de Carveira e Carmões um homem do teatro, um homem também da cultura um homem ligado desde sempre, sempre o conheci ligado à Associação das Carreiras é melhor ser assim porque eu esqueço-me dos outros dois nomes no meio a Dramática, pelo menos eu sei que sim Associação Dramática e Recreativa das Carreiras acho que tem um grupo de teatro fantástico ao nível do melhor sobretudo em revista na área da revista que se faz neste país Amadores, de Amadores só tem mesmo o nome então por nós, por agora obrigadíssimo teres estado connosco foi um prazer já voltamos, ok? Obrigado Nuno Muito obrigada também, muito boa noite tudo a correr bem Então vá, até já Obrigadíssimo